Boa tarde pessoal, é Leão Raiz na área, diretamente do interior do Japão, pro mundo aí Você que tá assistindo meu vídeo aí agora, nesse momento, muito obrigado Hoje eu tô aqui, ó, num lugar espetacular É... num lugar diferente aqui, ó, chamado Sagara Porto É... lugar de pescaria, tem muita gente pescando Mas eu vou tentar aqui, ó, cheguei num ponto aqui A vista é maravilhosa, o lugar é bom É... um lugar legal, só o fato de eu tá aqui já, já tá muito legal Então, eu vou tá tentando filmar aqui pra vocês alguma coisinha Se tiver alguma açãozinha aí, eu vou tá mostrando pra vocês Ó pessoal, olha, como eu tava falando pra vocês, olha a vista aqui Tá vendo lá no fundo, lá o Monte Fúgio Bem... meio apagadinho, mas dá pra ver lá, né, o Monte Fúgio, lá no fundo, ó Olha só que lugar legal aqui A pontinha branquinha de neve Muito frio por aqui Hoje... até aqui não Hoje tá um sol gostoso Legal aqui Aí pessoal, que lugar espetacular, ó Olha lá uns... um pessoal pescando lá em cima, lá, ó Lá em cima, lá tem um lá na ponta, lá pescando, lá, ó É... e por lá cá tem vários pescadores por aí, ó Olha pra você ver, só que local, que lugar bonito, ó E vamos trabalhar, né, jogar isca na água, se não jogar isca na água, não pega, né Quer ficar vendo o Monte Fúgio só, só o Monte Fúgio, ó Se não jogar isca na água, não vai pegar, então vamos... vamos brincar Isso aí, bora... bora pescar Girador? O girador não, só o... Só aquele negocinho, o ganchinho só É... Já achou que eu tinha pego um, né, Cezinha Isso aí pessoal, pescando de frente com o Monte Fúgio Não sei se eu pesco, eu fico olhando pro Monte Fúgio Que tá muito bonito hoje o dia, sabe? Tá... tá legal Tem muitos barcos lá dentro, lá na frente lá O pessoal pescando Aqui na minha frente tem o Monte Fúgio, ó Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas tá muito legal o Monte Fúgio É pessoal Dei vários... vários arremessos aqui, mas até agora Até agora nada Vamos tentando, vamos tentando aí e quem sabe uma hora Uma hora entra um peixinho pra nós ver aí Hoje não tá legal, pra peixe não Ninguém tá pegando nada, eu tô olhando aqui Ninguém tá pegando peixe É... mas tamo aqui Brigando, tentando Mas eu já falei, só o fato de estar aqui já... já é muito legal É... de estar aqui Em frente a essa natureza, esse marzão aqui Gostei muito desse ponto aqui É a primeira vez que eu tô vindo aqui E... e tô gostando desse lugar Aí pessoal, tô usando uma isca artificial, 14 gramas Tem várias isca né, mas é... eu tô tentando essa aqui Por enquanto não tá batendo nada Mas depois eu vou tá colocando outra pra ver Aí pessoal, agora troquei de isca, vamos ver né Testar com essa aqui agora A outra não... não bateu nada, vamos testar com essa aqui Vamos ver, experimentar pra ver né Tamo aqui, vamos testar Pessoal, hoje não tá batendo peixe Eu tô aqui, eu tenho várias pessoas testando aqui do outro lado Ninguém tá pegando também Mas tô aqui, se divertindo Vamos tentando aí, vamos que vamos Tentando, quem sabe, aí uma hora o bicho fica nervoso e pega Tô com um companheiro aqui, do meu lado aqui, mas... O peixe puxa e ele não fisga Não sei, se ele quer pegar peixe ou não quer Eu acho que ele vem aqui só pra... Se divertir, porque... O peixe belisca, ele não bate ou... pra pegar? Aí diz que, ah, vamos pescar pra tirar o estresse Ele acaba ficando estressado E toda vez eu tenho que salvar a pescaria pessoal Toda vez, toda vez Pelo menos um baiacu ou um foguinho tem que entrar, mas... Meu companheiro aqui... Vou te falar, viu Ultimamente... É só amigo de... amigo de pescaria mesmo, porque... Vem aqui, não... não... não fisga o peixinho Pra poder estar mostrando pra vocês... E aí eu fico batalhando, batalhando, batalhando... E de vez em quando consigo pegar um, mas ele eu vou te falar, viu É complicado Aí pessoal, ó... Final de tarde aqui... Peixe que é bom nada, pessoal Aí, ó... Não pegamos nada de peixe Sol lá é cipondo Coisa mais linda Aqui tem uns pescadores Aqui, ó... Aqui tem um... Um pato Acho que é pato Ou sei lá o que que é isso aqui O bicho tá aqui só esperando pra pegar um peixinho, mas... Nem ele tá conseguindo pegar, coitado Ele até confia, tem que curar já Aí, ó... É isso aí, pessoal Encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado É... Você que assiste meus vídeos aí até o final aí Meu muito obrigado A você inscrito no meu canal, meu muito obrigado E você não inscrito aí, ó... Escorrega o dedão ali Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha com seus amigos aí E deixa o pau cair É foia, pessoal Vamos que vamos Fique com Deus E até o próximo vídeo